Diretamente, restante, love, fuck Tese, 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 da coro, da coro, da coro Ela se quer o Caio Bass Hoje é Beach, Caio, eu de Hugo Boss Ela de, salto e gloss Lembra-se, escuta a minha voz E sabe que, controle é nós Foi lutar, só que hoje Fala que eu não quero ser igual Já foi novidade, hoje é tão normal Correria é foda, não me leva a mal Eu tô nessa cidade, vamos se ver que tal Sagacidade, início o quintal Conjunto Versace, pouca idade, menino marreto Chefe, visionário, estrategista, solinha de frente Se quer roubar minha paz, é cê querer vir fazer ou perder tempo Porque tempo é dinheiro e malote no bolso Esse é o meu momento Mas eu gosto de viver, muscutar o ice pra ela fumar Um vinho branco pra minha bebê Swing Scott para eu degustar Te levo pro show, noite esquecível Se sente, segura comigo Passado pesado, eu reflito Foi várias missão, sem vacilo Deus, tira toda essa maldade do coração do maloqueiro que já pecou E os meus, sangue do meu sangue vai herdar do império que nós batalhou Como as plantas da vida construí o meu castelo Brindei a minha mente, saí da estaca zero Hoje eu tô de nave, vários hectares Quando eu tô pesado que nem sei quantos quilates Mas sei que elas late quando nós passa de rebaixado O luar na noite sei que deixa bem mais favorável Eu de Hugo Boss Ela de Salto e gloss Lembra-se Escuta a minha voz E sabe que Controle é nós Foi luta só que hoje Esquece bebida e fumaça Eu de solo comi pra tomar de pedra De pinhão a doa se desabasticar Pra nós partir para algum rolê Rolê tá pela quebrada Deixa aqui o tempo que vai dizer O nosso ano de paz E eu bonitão Cheio de dinheiro Parece que é a minha nota de interesse Tô firmão Sepeão Nós juntamos com a trilha Só tomamos foto pra pedir o resultado É da vó Sempre Sempre Vou viver esse ó Bad Bad Doida pra me Ah Cheio de ver salão rápido Cê tá com umas amigas lá na vó Ah Caiu pra santa cateca de maçã E o pava com isso que macalã Eu de Hugo Boss Eu de Hugo Boss Eu de Hugo Boss Ela de Salto e gloss Jame meu vulgo Lembra-se Escuta a minha voz Jame meu vulgo E sabe que Controle é nós Foi luta só que hoje Eu de Hugo Boss Eu de Hugo Boss Ela de Salto e gloss Jame meu vulgo Lembra-se Escuta a minha voz Jame meu vulgo E sabe que Controle é nós Foi luta só que hoje 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 É Não Não Espero que Todos Somos Todos Os Todos Obrigado.